Boca dos Beats Me ligou querendo me encontrar Baby, o que eu posso fazer? Como é que eu vou te negar? Uma noite de puro prazer Olha só, cê pode se arrumar Pra nós dois arrumei um privê Uma hidro pra comemorar O champanhe pro nosso TBT Quando você vem, cê me deixa bem É que saudade de ficar contigo Cê tava contra alguém Baby, eu também Mas que se foda bem ficar comigo Quando você vem, cê me deixa bem É que saudade de ficar contigo Cê tava contra alguém Baby, eu também Mas que se foda bem ficar comigo E quando eu te encontrei Não é que se foda bem ficar comigo Quando você vem, cê me deixa bem É que saudade de ficar contigo Cê tava contra alguém E quando eu te encontrei Vem, vem, vem 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 Vem, vem, vem Amém.